Voltamos a apresentar Bandeirada. De volta com Bandeirada, terceiro bloco do nosso programa começando. Vambora lá pra Bélgica, vambora pra gente falar de Fórmula 1. Fórmula 1. Rodrigo Vilela, da próxima vez você aprenda a colocar a vinheta pra terminar em fade, não no corte direto, tá? Fórmula 1, Spa-Francorchamp, Eric Von Draxler, Carlos Martins, 89 vezes Lewis Hamilton, ele vai passar o Schumacher. Você tem dúvida disso? Nenhuma, a pergunta é quando? Mugelo. Não, no Mugelo ele empata. Empata? Empata, por causa daquela vitória. Não, essa agora foi 89? Sim, a próxima é em Monsa, a outra é em Mugelo, ele vai empatar. Ah, é, é, eu confundi com... Ah, tá, eu confundi com... Com o Imola. Porque aquela vitória do Verstappen na Inglaterra, ali o pessoal tava falando, pô, o Verstappen tirou a chance do Hamilton bater o Schumacher e em Mugelo. Se eu sou o Hamilton, eu deixo pra bater o recorde só em Imola. Não, exatamente, na pista que tem o nome da Ferrari, tem o nome do fundador. Mas a caixa ponte por quê, Carlos? Espera, repete, por favor. Por causa do autódromo, né? Enzo e Dino Ferrari. Exato. Cara, aí seria... Aí seria muita humilhação pra Ferrari, né? Que tomou um pau de louco em Spa-Francorchamp. Tem tudo pra tomar um pau de louco em Monza. O Mugelo, no entanto, não é uma pista tão rápida, mas vai ver em Mugelo o Hamilton empatar com o Schumacher. E aí, se o Hamilton quiser tirar um sarro da cara de todo mundo, ele vai ficar pianinho em Portimau e em Nürburgring pra quebrar o recorde em Imola. E Sote também, tá? Oi? Tem Sote também. Ah, é, tem Sote também antes. Ah, então ele não vai deixar tudo isso, não. Ele vai quebrar o recorde em Sote. Ou ele ganha em Sote. Em Sote, o recorde quebra você. Pra ainda pensar o Putin e falar assim, ó, quebrei o recorde aqui, vou encher a cara de vodka. Ah, o novo Hamilton não é muito disso, não. Se fosse o Kimi, beleza, né? Não, o Kimi chamaria o Putin já. Aí, ganhei, vamos tomar uma junto? Aliás, aquela mosquinha clássica, trouxe da Europa notícias que a Alfa Romeo pode ter pro ano que vem. Mick Schumacher e Calum Aylot. Ah, mas o Mick Schumacher tá perdendo pro Robert Wasserman. Ô, Carlos. Fale. Quem foi campeão da Fórmula 3091? Você lembra? Sim, claro. Com aquele patrocínio bonito da M2000, equipe Pacific. E BF. E de Christian Fittipaldi, exatamente. Eric. Exato. Oi. Que piloto inglês, filho de campeão, terminou na sétima posição daquele ano? Sem brilhar em momento nenhum? 92? 91. Não, 91. Não faço a menor ideia, porque naquela época eu não acompanhava e eu não abria aqui a faixa pra mim. Filho de campeão mundial. Inglês, filho de campeão mundial. Ah, tá de sacanagem que foi ele. Damon Hill. O próprio. Qual dos dois foi campeão na Fórmula 1? Pois é, né? Queridos ouvintes, não julguem a capacidade de um piloto por causa de uma só categoria. Aliás, Rodrigo, só pela informação aqui, só tem, salvo muito engano, dois, repito, dois pilotos que foram campeões na Fórmula 1 e também foram campeões na categoria abaixo. Seja a Fórmula 3000, seja a GP2, seja a atual Fórmula 2. Só dois, tá? Que foi o Hamilton e o, acho que o Rosberg também. Sim. Né? O Rosberg em 2005 ganhou a GP2 e o Hamilton ganhou em 2006. Em 2005? Vou verificar aqui, mas acho que foi isso não. Eu sei que o Rosberg foi campeão. E o Hamilton foi em 2006. Não tá certo, é. O Rosberg em 2005 e o Hamilton em 2006. Da GP2. E acho que se a gente contar todos esses, queridos ouvintes, somente, além desses, lógico, além dos dois, somente dos campeões da categoria de baixo que venceram corridas em cima, só Jean-Lizy e Pastor Maldonado. Ah, e o Leclerc. Só os três. Ou seja, é um bagulho muito restrito. Acho que nem foi o Pastor Maldonado, acho que quem foi campeão foi o Sérgio Pérez. Quem? Não, o Maldonado foi campeão mesmo. O Maldonado chegou a ganhar o título, né, em 2011, acho. Ganhou o título da GP2. Foi em 2008. Então é isso, só os três. Jean-Lizy, Pastor Maldonado e o Charles Leclerc. Campeões da categoria de acesso à Fórmula 1 e que venceram corridas. Mas o Hamilton e o Rosberg que foram campeões. Não dá pra julgar um piloto pelo que ele faz ou deixa de fazer na Fórmula 2, na Fórmula 3. O Mickey já mostrou que se adapta ao carro da Fórmula 1. Se ele subir, vai ser excelente. O que você estava passando aqui agora são os piloto que graduaram na Fórmula 1, não. Que foram, que correram na equipe grande, é isso? Não, que ganharam os campeões da GP2, F3000 e F2. Que ganharam corrida na Fórmula 1. Sim. Estou até verificando aqui, né? São só cinco. Hamilton, Rosberg, Alessi, o Maldonado e o Leclerc. Vamos voltar mais pra trás ainda. Não sei se Jack X conta. 67. Ele ganhou corrida na Fórmula 1. É que naquela época os pilotos da Fórmula 1 corriam na 1 e na 2, né? Sim, ok, mas vamos lá. Mas vamos pegar isso também. Nós tínhamos o Jack X, tínhamos o Regazzoni, tínhamos o Peterson. A Patrick Depalha, não sei. O Depalha, sim. O Depalha venceu uma corrida na Fórmula 1. Lafitte já? O Lafitte foi campeão na 2, né? Sim, o Lafitte venceu. Sim, claro. Make Reude, não sei. Já perdeu a bola, não. Rene Anu já ganhou corrida, se não me engano. Não, o Jabu ganhou corrida. O Anu ganhou corrida. Giacomelli, não. Mark Suri, acho que não. Brian Hanton, Joffles, não. Corrado Fábio, acho que não. Jonathan Powell e Mike Tyco, que foi o último campeão da Fórmula 2, não. Todos os campeões da Fórmula 2 da Fianchi, da junção. Andy Suseck, Dan Stoneman, Mick Bortolotti e Luciano Baqueta. Nenhum deles. Nem correram. Queridos, vocês viram como a corrida foi tão boa que a gente tá procurando... Linkamos Fórmula 2 com a possibilidade de Mick Schumacher e Carlton Weillot irem pra Alfa Romeo. Não, foi o Zé aí, velho. Porque o Kimi Raikkonen não tá com vontade nenhuma de fazer nada e o Giovinazzi não engrena de jeito nenhum. Aliás, a batida do Giovinazzi ainda ajudou a prova a ficar mais previsível, hein, Eric? Não, aliás, quem também tá chutando o balde é o Tião, né? Esse ele já chutou o balde faz tempo. Aliás, queridos ouvintes, 11 anos, depois de 11 anos, a Ferrari completa uma prova com seus dois carros fora da zona de pontuação. É pra se preocupar muito. Não, é pra rir mesmo só, que não tem mais o que fazer. É ridículo. E detalhe, os dois carros chorando, chorando, pra passar pro Q2. E outra coisa, a gente não mencionou isso ainda, mas com relação até a... Eu acho que quando saiu a notícia das provas que vão encerrar o campeonato, a penúltima corrida, o pessoal olhou assim, caraca, não, aquela não, a gente não vai fazer isso pra gente. Pra encerrar, era óbvio que encerra lá. Não, 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 não é isso, não é isso. Eu não tô falando da prova de Abu Dhabi, eu tô falando da que vem antes de Abu Dhabi. Ah, o GP, o que vai ser chamado de GP de Sakhir. O GP de Sakhir, que vai ser o anel externo. O anel externo. Com voltas, com voltas, podendo baixar de um minuto, baixar, baixar de um minuto. Coisa que não acontece desde de romper no ar. Exatamente. E ainda, uma prova que deve durar mais ou menos uma corrida em 11, uma hora e 10 no máximo, estourando. E, tipo, com previsão, tipo assim, e só, e só volta cascuda, né? Tipo, só... Só, como é que fala, é, 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 coisa rápida, não tem... Cara, você vai ter só uma travadinha ali na parte mais alta da pista ali, mas... Cara... Sim, vai ser sensacional. Promete ser incrível. Eu tô com pena, eu tô com pena da Ferrari. Eles vão tomar muito nessa corrida. Ai, eu vou ser um ferrarista, mas eu não tinha que ter a fala. Pelo contrário, ele fala, eu quero ver em Monza, aqueles ouvintes. E pior que querem por público, mas pra quê? Monza não, mas talvez o Modelo tenha. Pra quê público? Pra ver isso aí? Pô, ridículo, ridículo. Ridículo. Ah, Ferrari, quem te viu, quem te vê. Eric, fora isso. Enquanto isso, na Espanha... O que que tem na Espanha? Carlos Sainz Pai olha pro Carlos Filho, tipo... Moleque, onde é que você vai se meter? Mas como é que ele ia adivinhar também, né, gente? Aí, e aí na TV espanhola, passando uma... O remake de carga pesada, Pedro falando... Pino, foge, é cilada. Não, a melhor de todas foi quando o... A ultrapassada do Kimi Raikkonen em cima do Vettel e a câmera mostra o Carlos Sainz. Que nem largou porque o motor pifou no boxe e aí deu problema no escapamento e aí o Carlos Sainz nem correu. Agora, destaque pra Daniel Ricciardo, né? Conseguiu só uma volta mais rápida? Volta rápida. Onde que a Renu ia conseguir uma volta rápida? Mas ele conseguiu. E detalhe, ele fez uma aposta com o Sirio Abitebu, que se ele conseguir um pódio, o Abitebu vai ter que fazer uma tatuagem. Putz, o pessoal não tá por isso... Imagina se o Ricciardo termina em terceiro em Monza. Monza? Sim. Ah tá, não, Monza, pode terminar em Monza, em Mugello, né? Achei que fosse alguma coisa específica em Monza, não tinha entendido. Não, por isso que o pessoal tava na... Não, não, não. Por isso que o pessoal tava na timeline desesperado, falando pro Christian Horner, marcando a Red Bull. Deixa o Ricciardo passar. Isso. Ai, meu Deus, eu só quero ver, quero ver o que vai acontecer. Chegamos nesse... Você tá vendo só? Chegamos no ponto que a gente tem que falar de rádio paddock pra poder... Agora, Eric, quer aumentar o desastre do motor Ferrari? Hã? Tirando a Williams, que não conta, claro, todos os motores Ferrari chegaram atrás. Não teve um na zona de pontuação. Não, o pior não é isso. O pior é que o menos pior foi o Kimi. O Kimi? O pior não é ficar todo mundo fora da zona de pontuação. O pior é... O menos pior... O carro com o motor Ferrari menos pior foi o do Kimi, não foi da Ferrari. Exatamente. Não, e querem outros rechames. E tá tocando o Dana-se nesse ano. Querem outros rechames. O Leclerc não conseguiu passar o Grosjean. Soco. Que é motor Ferrari. Querem outra... O Leclerc chegou na frente do Grosjean, não? Não, ele chegou atrás. Chegou na frente, foi o Vettel. Chegou na frente. Chegou na frente, não. Ó, o Kimi, P12, Vettel, P13, Leclerc, P14... O Leclerc pegou o P14 no fim? Hã? Pegou o P14 no final ainda? Pegou, né? Não sei como. Nossa. Oh, tristeza. Tá, então deixa eu confirmar também pra não falar besteira. Hã? É isso mesmo, ele conseguiu ainda meter dois segundinhos. É legal. Bom, essa eu posso falar. O Magnansen não conseguiu passar o Latif. Ou seja... Cara... Aí você se mata. Se mata. Ora, meu Deus. Agora, que corridaça fez o Gasly, hein? Ah, se a estratégia não tivesse acabado com ele, hein? Verdade, hein? Muito. E pode ter certeza que alguém lá no outro plano deve ter ficado feliz com o colega. Ah, com certeza. Fim de semana de homenagens a Antônio Rubé, que morreu no ano passado. Puta bela. Ainda acabou sendo um desejo de força e melhoras pro Romano Corrêa, que tava lá no circuito. Também. Ele ainda luta contra as sequelas do acidente. E, bom... Hamilton 157, Verstappen 110, bota 107 pontos. Semana que vem tem Monza. O Hamilton vai partir pro Hecta, já pode pensar no Octa. E a Ferrari vai tomar um pau em Monza. Vai, ainda bem que não tem público. Carlos e Eric... Bom, vamos deixar pro próximo bloco esse assunto que faz parte dos momentos. É... Fórmula 2, Carlos. Sim, Fórmula 2, Fórmula 2. Vamos lá. Prova também em Spa. Vocês vão olhar em qualquer canto, ou quem assistiu a prova, ou quem procurou. Nikita Mazepin venceu. Chegou em primeiro? Chegou. Mas tomou uma punição de 5 segundos por direção perigosa. E aí caiu várias posições. Felipe Drogovic também até fez uma prova boa. Foi desclassificado por fazer seu pit stop na última volta da prova. Pô, galera da MP. Meu, os caras têm... Dá uma olhada no livro de regras, gente. Não, os dois. Os dois carros da MP fizeram burrada nesse fim de semana, largaram no fim. Momento Caetano Veloso. Totalmente. Tenso. Você é burro, cara. Que loucura. Mas vamos lá, então. Resultados das corridas. Prova número 1. A aposta da Red Bull do meu motor, meu piloto, tá fazendo valer. Yuki Tsunoda venceu a primeira prova. Mesmo com a punição, Nikita Mazepin termina em segundo. E o filho de Mikael terminando em terceiro. O filho do Nelson terminou em décimo segundo. Guilherme Samaya acabou não terminando a prova. Felipe Drogovic acabou desqualificado. Já na prova 2. O poder do Vodka fazendo o efeito. Robert Schwartzman vencendo. O filho do Mikael subindo uma posição terminando em P2. E o Ling Ling e Guaniuzu terminando em terceiro. O filho do Nelson em décimo segundo. Felipe Drogovic no Madraga nesse final de semana em décimo terceiro. Guilherme Samaya ainda conseguiu terminar a prova em décimo quinto. Classificação. Robert Schwartzman com 132. Seguido de Kylo Weillot com 122. Yuki Tsunoda já em terceiro com 111. Felipe Drogovic em P10 com 67. Pedro Piquet com 2. E Guilherme Samaya ainda zerado. Próxima prova, assim como Fórmula 1. Mousa, fim de semana que vem. 5, 6 de setembro. Sim, só pra dizer que a Fórmula 2, depois de Mugelo, ela vai correr em Sote e vai correr no Bahrein. A Fórmula 3 encerra agora em Mugelo. Talvez nem pra Sote eles vão. Eric, Fórmula 3, vamos lá. Vamos lá, vamos abrir aqui o meu bloquinho de notas. O bloquinho de notas. Também teve a Fórmula 3, também lá em Spa-Francorchamps. Teve as duas rodadas. A primeira é vencida por Lirin Zendeli. Seguida por Théo Porcher e David Beckman. O Igor Fraga ficando na posição 19. E o Enzo Fittipaldi na posição 26. A segunda bateria teve a vitória de Logan Sargent. Seguido por Frederic Veste e Liam Lawson. Enzo Fittipaldi P12. Igor Fraga P27. Classificação no campeonato até aqui. Logan Sargent. Eu esqueci como é que fala. Sargent Sergian. Dana-se. 152 pontos. Oscar Piasco, 145. David Beckman, 111 pontos e meio. Em homenagem à bruxinha de 52. Enzo Fittipaldi na 18ª posição aparece com 7 pontos. E Igor Fraga aparece na 21ª posição com 1 ponto. Próxima etapa também em Monza no próximo final de semana, dia 5 ou 6 de setembro. Maravilha, giro da Fórmula 1 falado. Tem outro assunto de Fórmula 1, mas daqui a pouco a gente fala no quarto bloco, porque ele tem a ver com os momentos. Vou botar a trilha dos monopostos de novo. Vamos lá. Monopostos. Aliás, de novo não, né? Eu não usei essa trilha na Pro 2000, mas vou usá-la agora. Para falar da abertura do Super Fórmula, Carlos Martins, a abertura da temporada 2020. Sim. A abertura da Super Fórmula 2020 na pista da Honda, também conhecida como Oteg. A corrida terminou com o Rio Hirakawa vencendo, Kenta Yamashita logo atrás e completando o pódio, Sasha penetra. Classificação. Por ser a primeira prova, Hirakawa 23 e Yamashita 16 e Fenestras com 13. Próxima prova no fim de semana, em 27 de setembro, em Ocaiama, também conhecido para quem não se lembra, a pista de Aida. Sim, pista de Aida. Eric, lamente-se por uma coisa. A gente se orgulhava da Super Fórmula ter o vencedor ganhando 10 pontos? Ah, eles não fizeram isso. Fizeram. O vencedor agora ganha 20 pontos. É 20, 15, 11, 8, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Olha, 20 é até o número... é porque também que é... Os 10 primeiros pontos A. No entendimento da categoria era porque estava atraindo cada vez menos equipes e menos pilotos. Vamos ver o que que dá isso. É... e tem ponto pro pole, tá? Três pontos pro pole, dois pro segundo colocado e um pro terceiro no grid. Por isso que o Hirakawa tem 23 pontos. Os 20 da Vitória e mais os 3 da Poli. Tivemos uma boa estreia também da Tatiana Calderon na categoria. Aí ela causou o desfalque na categoria que a gente vai falar de baixo, mas depois eu explico porque é hora da trilha do Endurance. Erick, Europa e Le Mans Series, 4 horas de Barcelona. Mas vem cá, mas em Barcelona, no Le Mans Series, pelo menos a corrida lá é razoável? Cara, bom... foi bom. Ok. Foi bom. É, ok. Vamos lá, então. Europa e Le Mans Series, Barcelona, teve a vitória do Felipe Abouquerque, juntamente com o companheiro do time dele, o Felipe Hanson, né? De novo, vitória da United. Mais um, né? Três corridas, três vitórias. Quatro provas, quatro vitórias. Quatro em quatro, é isso mesmo. Dando sequência ao pódio, a lista aumenta. A lista sempre aumenta, Erick. A lista aumenta com o Jannick, com o Jannick Verne, Mikkel Jensen e Roman Roussinov. E fechando o pódio, o Thomas Lohan, Alexandre Conor e James Allen. Erick, só uma palinha rápida do Thomas Lohan. Depois daquele acidente grave que ele teve no E, que é muito bacana ele ter voltado, tá inteiraço e ainda pegou um pódio. Quer coisa? Quer retorno melhor? Pois é, né? Vamos dar sequência aqui. Na P3, vitória do carro de Esteban Garcia e David Gru, que eles ficaram na 15ª posição no geral. Na GTE, Duncan Cameron, Matt Griffin e Aaron Scott venceram a categoria, 20º no geral. E temos o carro de Michael... Porra... Michael... Bronizowski. Bronizowski. Não é Bronizowski, não? É, pró pode ser Bronizowski. Enfim, Dana-se. Mas os próximos são mais fáceis de pronunciar. Marcos Gomes e Davi Perel. Também temos o carro de Daniel C.A., Christoph Luritsky e Stefan Goring, na 27ª posição do geral, presumo eu, que eles competiram no... Isso, isso, no geral. Classificação, Felipe Abouqueque e Felipe Hanson, 68 pontos. Rex Brandl e Will Owen e Jovan Uytert, com 39. Jannick Werner, Mikkel Jensen e Roman Rusinop, 36. A P3 é liderada pelo Wayne Boyd, Tom Gamble e Robert Weldon, com 52 pontos. A GTE com o Michael Bronizowski e David Perel. Michele Beretta, Alessio Picariello e Christian Reyes, todos com 56 pontos. Cara, que vocês só me enrolam essa bagaça. São dois carros diferentes. Ah, porque cadê o Marcos Gomes? Ele não correu a primeira prova. Por isso que ele não aparece na liderança do campeonato. Enfim, próxima etapa, a Monza, 11 de outubro e... É isso. Quatro horas de Monza. Destaque, lembra que eu falei da Tatiana Calderon? O carro 50 da Richard Mayer, que é o carro feminino. Correram nessa prova a Sofia Flors, fazendo sua estreia no Endurance. E, juntamente com ela, a Betske Wisser, a holandesa que corre no W Series. Décimo primeiro lugar para as duas. Excelente campeonato, vai fazendo o carro 50. por enquanto, de se aplaudir o hashtag Girl Power. Vamos lá, né, gente? O capacete da Flush lindo, hein? O que ela vai correr em Alemanha é maravilhoso. Sensacional, o trabalho brilhante da Jota Design. Lindo, lindo. Sensacional. Ouvintes, os resultados terminam por aqui. Hora da gente passar para os personagens, porque a gente tem que estender tapete vermelho, mais uma homenagem merecida. Os grandes nomes do esporte a motor. Agora, no quadro. Personagens da história. Personagens da história. Carlos e Eric vão me ajudar nessa. Essa eu vou falar um pouquinho também. Porque mudamos a pauta, né? Assim que a gente começou a gravar. Enquanto a gente estava fazendo os preparativos, né? Preparando toda a lauda. Para poder falar de mais um dos grandes pioneiros, pilotos brasileiros, que se aventuraram na Fórmula 1. e nessa segunda-feira, o automobilismo brasileiro perdeu. Fritz Dorei. Aos 82 anos, faleceu. Estava lutando contra um câncer. Estava morando em Portugal. Ele que disputou... Em Cascais, para ser mais exato. Exatamente. Eu ia tentar... Eu ia falar mais tarde do porquê de Portugal. Mas isso não vem muito ao caso mesmo. Então, o Eric já completou de forma positiva. Estava morando em Cascais, Portugal. Ele que disputou três corridas na Fórmula 1. Todas em 50... Correu, tá? Aqueles ouvidos não é... Tentou correr e não conseguiu. Não, ele correu. Pilotando uma Maserati. Ele correu em Reims. Ele correu, se não me falha a memória, 59 na Inglaterra. A prova foi em Entry. Se não me falha a memória, ou Silverstone, né? Só pode ser uma das duas. Sim, foi a Eintry. Eintry, né? E Estados Unidos foi... 59 em Indianápolis? Não, né? Foi Seabry, né? Eu tava pensando... Eu ia falar... Ou foi as 500 milhas, que era incorporado ao calendário, ou Seabry. Bom, você vê só três pistinhas sensacionais, né? Ele não completou em Etry, não completou em Seabry, mas... Chegou em décimo em Reims. Foi a melhor posição dele nas três corridas que ele disputou. Em 60, ele foi contratado pela Ferrari pra disputar provas de longa duração. Participou das 12 horas de Seabry, só que no preparativo pras 24 horas de Le Mans, ele acabou sofrendo um acidente muito feio, teve traumatismo crâniano, e aí ele acabou encerrando a carreira de piloto. Começou uma bem-sucedida carreira na construção civil, depois que ele se aposentou, ele se mandou pra Portugal. E a Azoi, uma das filhas dele, postou, né? Viva a vida que temos pela frente, que possamos sempre multiplicar o amor que recebemos, porque no fim é só ele que fica fazendo essa homenagem ao pai. Bom, é mais um dos pioneiros, Carlos e Eric, se temos alguns ataques pra passar, do Fritz Dorei, mais um dos grandes nomes do automobilismo nacional, que vai pro andar de cima, e é claro que ficam todas as condolências aos amigos e aos familiares do Fritz Dorei. Aliás, aliás, só cumprimentando, só cumprimentando, Frederico José Carlos Temudo Dorei. Eu não sei por que Temudo, mas não é T-Mudo, né? Temudo mesmo, T-H-E-Mudo. Esse é o nome dele, ele que nasceu em São Paulo em 25 de março de 1938, filho de imigrantes portugueses também, que eram comerciantes de automóveis, ou seja, o cara já, acho que pode ter sido também o motivo de ter se mudado pra lá, ele começou a correr em... Ele começou a correr lá em Interlagos ainda, quando tinha... Isso competindo com... com uns borra-bosta aí que eu nunca ouviu falar, um tal de Camilo Cristóforo e um outro esticulante aí que eu nunca ouviu falar. Correu mil milhas, correu 500 km de Interlagos, GP do Rio de Janeiro... Não, não... Não sei se... Eu não sei se ele chegou a correr na Gávea. Eu acho que não... Não tem nada aqui. É... Blá, blá, blá... Pelas corridas internacionais, mas com o Christian Heinz, participando com uma corrida europeia da Fórmula Júnior, que tinha lá, por recomendação de outro desconhecido aí, um tal de Juan Manuel Fangio. Né? Só, né? Vencendo o GP de Messina na Sicília com o Christian Heinz II. Quer dizer, o cara já... Já começamos por aí, né? Já começamos por aí. Hum. Deixo, né? Sim. E sem contar também que em Sebring, ele participou de uma prova de categoria de base da Fórmula Júnior. Com um dos casos, ele terminou em segundo a prova. E detalhe, a melhor volta da prova, circuitinho cascudo de Sebring. Sim. Aquela curvinha 17 insana. Cara, eu... E... Sabe como ele abreviou a carreira dele nas pistas? Por causa de uma árvore. Ele estava 270 por hora, tomou uma fechada, o carro bateu numa árvore e se partiu ao meio, ele ficou jogado na pista com traumatismo crâniano. E sabe o que é o mais tenso? O companheiro dele, que foi pra Ferrari também na época, o Heinz, três anos depois, na mesma pista, veio a falecer. É, Dose. Tenso, tenso. Mas a gente tem que dar referência ao Dori, porque tanto ele como o Land podemos dizer que foram os precursores no automobilismo. No automobilismo, diga-se, Fórmula 1 pra nós, BR. Sim, foi o o o o quarto brasileiro a passar pela Fórmula 1, né, depois do Chico Lande, do Dino Bianco e do Nano Ramos. Foi a vez do Fritz Dore correr. E, bom, ficam os pesares, né, ficam todos os sentimentos, a família, todos os sentimentos aos amigos, aos colegas, aos companheiros de pista. É mais uma das lendas que se vai pro andar de cima. Mais que justo, né, gente? Sim. Vamos lá, então, povo. Terceiro bloco encerrado em homenagem ao ao Fritz Dore e nesse Personagens da História. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Segurei que a gente já volta. de número, e, o o o Obrigado.